Como se eu fosse um monstro, minha vibe é sombria Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria Mas cê não duvida, eu ainda sentia O poder da minha vida Monstro, minha vibe é sombria Tô fazendo coisas que até Deus duvidaria Mas cê não duvida, eu ainda sentia O poder da minha vida